Eu vou dar uma pausa nas perguntas de novo, eu quero chamar aqui o Júlio Polaria, Manager de Comunicação e Mídia da Aurora, para falar sobre essa parceria com a Record e o que a Aurora está trazendo para a Fazenda 16. Boa tarde. Tudo bem pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui. Tudo bem Adriane, Carelli, Fernando também, que a gente trabalha bastante aí nas tratativas junto com a nossa agência, então tudo que acontece por trás, antes das provas que vocês assistem, acompanham, repercutem no digital. Para nós, é uma felicidade muito grande estar aqui, a gente está pelo quarto ano patrocinando o programa, então estamos desde o início, quando a Adriane estreou, a Aurora também estreou na Fazenda e a gente está muito feliz com os resultados. É um programa que faz parte da nossa estratégia de mídia, em virtude da sua alta visibilidade, da entrega de marca, da experiência e também com a essência da Aurora. Então, não sei se todos sabem, mas a Aurora tem os produtos que todos conhecem, enfim, linguiças, presuntos, enfim, e também tem um portfólio gigantesco, que é produzido por famílias cooperadas. Então, a escolha da fazenda, ela tem muito a ver com a nossa essência, que é a essência do campo, do produtor rural, que ele acorda todo dia, enfim, tem o seu trabalho na lida, enfim, e esse insumo, essa matéria-prima, é transformada nos produtos que chegam até a gôndola. Então, assim, hoje, obrigado pelo convite, é um prazer também estar aqui podendo representar a Aurora, a gente espera que seja uma edição fantástica, que repercuta, enfim. Acompanhe a Aurora nas redes sociais, nas provas, e a gente trouxe um brinde aqui depois para vocês, espero que vocês gostem também. Tchau, tchau. Obrigado. Eu vou chamar agora a Claudine Baima, que é a diretora-geral do Kauai no Brasil, também para falar dessa parceria com a gente aqui. Boa tarde. Obrigado pelo espaço, obrigado pela presença de todos. Idrissa, tem total razão. O programa foi um sucesso para a gente ano passado. Eu acho que a plataforma tem cada vez mais se posicionado como uma plataforma de entretenimento, se especializando em reality show. A gente tem reality show desde o início da operação, já fizemos reality de esporte. A gente tem um agora que está rodando o que se chama Kauai Chef de Culinária. Agora, a fazenda foi o nosso primeiro de confinamento. E eu não sei se vocês sabem, o programa registrou mais de 4 bilhões de impactos. E o que a gente quer é exatamente estender essa experiência, trazer uma experiência diferente com o conteúdo, que só uma rede social pode prover. O que a gente não quer é ser a segunda janela de um conteúdo. A gente quer experimentar. A gente quer trazer a comunidade. A gente quer trazer informação exclusiva. Então, como a Bia estava falando, a gente vai ter dentro do aplicativo uma área 100% dedicada à fazenda, que tem o propósito de ser um hub de conteúdo, conteúdo original e conteúdo do programa também. Então, a gente tem a nossa câmera que fica entre as várias câmeras de novidade desse ano. Uma das câmeras é a câmera Kauai, que vai produzir conteúdo exclusivo na área de confinamento. Naquele momento, como a Márcia está falando, que você relaxa e esquece que a câmera está ali. Além dessa câmera, a gente tem celular pela casa, onde cada participante vai poder produzir o próprio conteúdo, com o seu ponto de vista, com a sua narrativa, com aquilo que é mais original e de essência daquele participante. A gente tem também o cantinho Kauai do Fazendeiro, onde as pessoas podem rir, chorar, desabafar. Cantinho esse, que na edição passada foi o prenúncio de amores, como o André e Daniel Vinicius, e também de fim de outros, como o Kali. Então, muita coisa acontece nesse cantinho. A gente vai estar transmitindo, junto com a fazenda, no perfil da fazenda, dentro da plataforma, aquele primeiro momento que o eliminado sai, o primeiro contato dele com a realidade, a live no segundo momento também, onde os usuários e os fãs do programa vão poder interagir, e as comunidades vão poder se juntar e comentar, gerar conversa, como a Bia estava falando. E a gente tem também uma grande novidade esse ano, que é a nossa embaixadora Kauai, que está aqui, a nossa linda Kerlin, que essa entende bem de reality, e vai poder contar tudo e criar conteúdo e o ponto de vista e os comentários dela. Então, a gente tem todo um hub de conteúdo preparado, já disponível, como o Fernão está falando, a gente está transmitindo essa coletiva de imprensa, junto com a equipe da fazenda, e trabalhando de mãos dadas com a equipe da Record, e eu acho que isso que é muito bacana. Obrigada. Obrigado. Um conteúdo também que vai estar no Kauai, que é muito legal, é o Picando a Mula, que é um conteúdo para, logo após a eliminação do peão, ele vai ter a chance de julgar também, apontar ali qualidades e defeitos de cada um dos peões, falar quem era fofoqueiro, quem era mentiroso, enfim, é um conteúdo ácido, muito divertido, Picando a Mula, exclusivo no Kauai.